Olá pessoal, eu sou o Gabriel Colégio Oliveira, aqui do canal Gabriel de Oliveira Sim, as minhas mudanças radicais estão chegando, sim Dia 11 de abril vai ter novas mudanças também, sim Falta um mês e poucos dias pra chegar a data, hoje é dia 6 de março, sim E eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o banner, sim No último dia 4, na comunidade, eu revelei o novo banner do canal, sim O novo banner com o nome em cima também, sim E os ícones dos jogos e do concluir também embaixo, sim E agora vamos revelar os banners também, sim Nesse vídeo a gente vai revelar os banners, é Dia 11 de abril tem nós no nosso canal também, sim E eu tô aqui pra revelar os banners também, sim Dia 4 eu revelei o novo banner, sim E vamos que vamos, vamos mostrar pra vocês também Sim, sim, vamos analisar os banners também, é Vamos analisar os banners do atual também E do dia 11 de abril também, sim Vamos que vamos analisar os banners, sim O meu atual banner tem uma foto minha Que foi tirada, se não me engano, dia 27 de abril 2021 Eu tava jogando foguete também Quando meu pai tirou a foto e coloquei no banner Dia 5 de julho 2021 E eu coloquei o fundo preto em cima, embaixo Com os ícones dos jogos como Crash Bandicoot Falgãs e Minecraft também Eu coloquei até no caso dos Crash Bandicoot também Sim, e no banner eu coloquei Gabriel de Oliveira Mais reais de jogos Fãs de jogos Crash Bandicoot E construções em Santos Minecraft, sim E até hoje eu uso esse banner, é E a partir do dia 11 de abril 2022 vai ter um novo banner revelado esses dias de março, sim Minha foto foi tirada dia 13 de março 2022 Eu tava jogando mais em Crash, sim O novo banner aparece no fundo em cima e embaixo uma imagem embaçada E no meio aparece meu rosto com meu microfone, sim E o Gabriel de Oliveira, dá pra ver o nome em cima e também dentro do banner Gabriel de Oliveira, sim Umas regras meio afastadinhas do nome também, sim E dá pra ver os ícones também, sim Lá de jogos no lado direito tem o controle E no lado esquerdo tem os fãs de jogos Crash Bandicoot, currículo do Crash Com os fãs de Santos, currículo do Minecraft, sim Crash Bandicoot, Minecraft, com 2 PS4 no banner Também aparece na parte de baixo, sim Esse novo banner vai ficar bem top Sim, a partir de 11 de março eu vou colocar esse banner Então é isso aí, eu analisei os banners aqui Então é isso aí, de 11 de abril vai ter os danços Vou colocar esse novo banner Também vou colocar o novo morro também Que eu vou revelar em breve o novo morro, sim E a nova Inc que eu tô fazendo também, sim E mais novidades chegando, sim Por enquanto estamos em março, sim Eu já tinha falado que esse mês de março eu estaria muito culpado Porque em abril eu teria os danços E eu teria que dar um jeito também Sim, sim, eu revelei o banner, sim Fiz o banner Tô fazendo a logo aí, sim Eu tô pra casar em alguns jogos em breve, sim Esse mês de março, como eu avisei vocês As comunidades, eu ia estar muito culpado Não ia estar fazendo talar Mas algumas vezes eu falaria a live também, sim Em abril vai ter nós mudanças chegando, sim Então vamos compartilhando, deixando um like também E vamos ser fiéis também Vamos ter as lives, vídeos, sim Então é isso aí, esse vídeo vai ficando pra aqui Eu analisei os buzzes também Em breve eu vou estar revelando um novo logo aí também E mais coisas novas pela frente Então esse vídeo vai ficando pra aqui Eu vou até mudar a foto A foto do ícone do lado direito de baixo do vídeo também, sim Então obrigado aí que assistiu Espero que você tenha gostado Espero que meu conteúdo esteja mais top ainda nos próximos dias Então até a próxima E falou e fui Tchau